Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo do Atlético, ganhamos do Cuiabá na primeira rodada, a maior vitória da primeira rodada que ficou marcada por um equilíbrio muito grande, né? Afinal, todas as outras vitórias que aconteceram, seja de visitantes ou seja de mandantes, acabou sendo apenas por um gol de diferença. Força, Fortaleza, Inter, Vasco, enfim, os times que conseguiram somar três pontos nesse primeiro desafio de campeonato brasileiro, todos foram resultados muito apertados. O Atlético acabou goleando o Cuiabá por 4x0, numa atuação mais do que convincente. Agora, novamente, a gente tem o nível de enfrentamento sendo aumentado. A gente, contra o Cuiabá, sabia que o Cuiabá era o maior desafio que o Atlético tinha até então enfrentado na temporada. Jogos de campeonato paranaense, jogos de início de sul-americana, bem mais acessíveis do que o nível do Cuiabá. A gente foi lá, conseguiu superar o Cuiabá, conseguiu vencer com tranquilidade. Agora, novamente, a chavinha, ela vira, a gente sobe um degrau. Cuiabá é um bom time, acho que vai permanecer na Série A, só que o Grêmio é bem melhor. O Grêmio, fora de casa, é um desafio bem mais difícil. Apesar da fase do Grêmio, que vem de derrota na Libertadores contra o Westpato, vem de derrota na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, não é um time bobo, muito pelo contrário. É um time de muita experiência, é um time de muita capacidade técnica, e um time que quer se recuperar na temporada como um todo. Então, eu nem gosto quando o Atlético vai enfrentar times numa má fase subsequente. Porque eu acho que esses times vão fazer de tudo para se recuperar o mais rápido possível. Mas o Atlético vai ter que se empurrar, o Atlético vai ter que mostrar o momento que vive, o bom momento que vive, os jogadores com confiança, os jogadores jogando o seu melhor futebol. O grande ponto é, a gente repete a escalação que a gente jogou contra o Cuiabá, ou a gente vai para esse jogo com uma escalação um pouco diferente? Zappelli, Mastriani, Cristian, Gamarra, os jogadores que ficaram no banco na última partida, aparecem como opções, e o técnico Kuka vai ter que fazer algumas escolhas. O técnico Kuka já falou que ele vai optar por rodar o grupo, ele vai optar por fazer mudanças, pensando em manter uma base, mas mudando três, quatro pecinhas ali, para que todos possam jogar, todos se sintam úteis e motivados, e para que, enfim, a gente consiga ver também no lado tático e técnico esses jogadores. Então, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá na KTOL e aposta no Atlético, porque acho que a gente tem uma boa chance de ganhar amanhã contra o Grêmio, lembrando que na temporada passada já foi uma vitória muito legal no gol do Kaique Rocha ali, no último minuto contra o Grêmio. Então, quem sabe a gente não pode aprontar na Arena do Grêmio novamente. Conto com o like de vocês, tá bom? E usar o código lá na KTOL também, que me ajuda muito. Código 3 pontos, dando essa moralzinha. KTOL fica mais tempo aqui e a gente está prestes a renovar. Então, conto com essa moral por parte de vocês. Seguinte, meu povo, vamos lá. Vamos pensar na escalação do Atlético no último jogo. Bento, Leo Godoy, Kaique Rocha e Thiago Heleno Esquivel, Eric Fernandinho, Canobi e Julimar Coelho e Pabllo. Seria um absurdo o Atlético repetir a mesma escalação? Não acho que seria um absurdo o Atlético repetir a mesma escalação. Mas você estaria indo para o terceiro jogo seguido, basicamente com a mesma formação. Que no jogo contra o Raio Zuliano foi mais ou menos essa escalação também. Só tinha o Pedro Henrique no lugar do Kaique Rocha, a única diferença em relação ao time titular. No gol, o Bento não mudaria. Eu acho que para você mudar ali no gol, é só caso o Bento esteja convocado. Só o Bento estando numa situação ali que ele não vai conseguir representar o Atlético por alguma suspensão, lesão ou com compromisso com a seleção brasileira. O Leo é muito bom. Acho que até em jogos de Sul-Americana contra adversários mais acessíveis, faz sentido você ter o Leo Link ali no gol. Mas, de forma geral, eu olho para o Bento como uma peça, podemos dizer, até que absoluta ali. Acho que absoluta é um termo legal para a gente usar no gol do Atlético, então não mudaria. Linha defensiva. A gente está vendo uma sequência muito grande de Godó Esquivel, né? Então, assim, eu fico até um pouco preocupado se a gente não está esgarçando fisicamente esses caras. Mas eu iria de Godó Esquivel. A melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. Vamos ver até onde a gente consegue utilizar o Leo Godó e o Lucas Esquivel. Acho que são jogadores que estão tendo um impacto muito grande no time, atacando muito. Eu fui rever os melhores momentos ontem de Atlético e Abá. É impressionante quantas vezes Godó e o Esquivel aparecem no último terço. Quantas vezes Godó e Esquivel aparecem para somar ao ataque do Atlético. Então, são duas peças hoje que o Atlético sente falta, sabe? São duas peças hoje que o Atlético, sem esses jogadores, perde dois jogadores extremamente criativos que impactam muito no jogo do Atlético. Então, eu manterei os dois. Na zaga, eu já faria uma mudança. Na zaga, eu já faria uma mudança. Tiago Heleno, dá uma descansadinha aqui. Eu iria de Gamarra e Kaique Rocha. Acho que o Kaique vive um momento muito legal. Melhor do que o momento do Pedro Henrique, para ser esse zagueiro pelo lado direito. E pelo lado esquerdo, cara, em algum momento a gente vai ter que botar o Gamarra para jogar, gente. Eu não sei o que está acontecendo, se o Gamarra está treinando mal, se o Gamarra... Não sei. Mas o Gamarra tem que estar em campo. Então, assim, eu descansaria o Tiago. O Tiago vem numa sequência muito positiva. Mas, até pensando em ter o Tiago contra o Inter também, que eu acho um adversário um pouco mais difícil. Eu acho um adversário um pouco mais chato. Boto ali o Gamarra junto ao Kaique Rocha. Que é uma zaga que eu acho que super pode dar conta. O Gamarra também é um jogador que gosta desse confronto contra o centro-avante. Pode grudar ali no Diego Costa. Vejo que a gente tem uma zaga segura com essas duas peças. Meio para frente. Agora que o bicho pega. Fernandinho, joga ou não joga? Mesma situação do Tiago. Vem numa sequência muito boa, mas vem numa sequência muito grande. Será que o Atlético tem que apostar em mais um jogo do Fernandinho? Será que o Atlético tem que apostar em mais um momento onde o Fernandinho vai ser fisicamente muito exigido? A gente sabe que os jogos lá do Grêmio são jogos que é difícil você ter baixa intensidade. Senão você acaba sendo engolido no meio do campo de violaçante, de PP, de muita gente que luta muito, que disputa muito. O próprio Cristaldo. Então, assim, gostaria de ter o Fernandinho se ele tiver condições. Acho que o Fernandinho está fazendo um papel muito interessante. De alguns momentos, volante, outros momentos ele vira um meia. Deixa o Eric mais preso. E assim, capacidade técnica absurda para desequilibrar a cada jogo. Ainda mais para um jogo que a gente sabe que o Grêmio oferece muito espaço. As quebradas de linha do Fernandinho, os passes do Fernandinho podem ser fundamentais. Eric do lado dele, sem muito mistério também, vem numa toada boa, vem jogando bem. Acho que o Eric vem num momento muito positivo, assim, em relação à sustentação defensiva que ele não deu na temporada passada. E até mesmo pensando numa recuperação de nível competitivo, numa recuperação da entrega que o Eric, ele deu nos últimos meses, vem jogando muito bem. Então, não tem muito mistério. Aí, quarteto ofensivo, né? Só para repassar a escalação até agora. Bento Godoy, Kaique Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho. Quarteto ofensivo aí eu mexeria um pouco em Quinho mais. Por exemplo, iria de Bruno Zappelli. Bruno Zappelli que já fez um grandioso jogo contra o Grêmio na temporada passada. Talvez um dos melhores jogos do Zappelli em aspecto de Série A, com a camisa do Atlético até então. Foi muito, muito, muito bem contra o Grêmio naquele momento. Então, pensaria no Zappelli no time titular. Jogador criativo, jogador cerebral. Já estreou o Campeonato Brasileiro dando assistência. Acho que vai ser um dos referenciais do Atlético ao longo da competição. E volto a dizer, um Grêmio que cede muito espaço. Ter jogadores que sabem o que fazer com esse espaço. E a leitura de espaço do Zappelli é muito boa. Tanto em questão de passe, quanto em questão de movimentação, de circulação física dele. Ele ir povoando esse espaço. Então, sinto que o Zappelli me seria muito interessante nesse sentido. Eu não abriria mão do esquema de dois pontas, tá? Eu não abriria mão do esquema de dois pontas. Então, eu iria com o Canóbio por um lado. Canóbio pelo lado direito e com o Edio pelo lado esquerdo. Ah, Thiago, você elogiou tanto o Julimar no último jogo. Dá uma seguradinha no Julimar. O Canóbio por quê pelo lado direito? Você sempre falou que o Canóbio não vai tão bem pelo lado direito. Mas o Canóbio fazendo mais essa função de segundo atacante. Deixando o corredor pro Godoy. O Canóbio vindo mais por dentro do que ficando muito aberto. O Quedio, sim, ficando muito aberto por um lado. Sabe? Aí você tem o Quedio sendo esse cara de um contra um. O Canóbio continuando a flutuar como um segundo atacante numa função que ele tá rendendo mais. Que ele tá entregando mais gols, mais participação, criando jogada. Então, acho que o Canóbio tá muito confortável ali. Acho que pode continuar sendo um dos principais jogadores do Atlético. Se jogar nessa posição com liberdade. O Canóbio precisa disso. Liberdade pro jogo coletivo dele. E o Quedio pelo lado, naquele um contra um, naquela dinâmica. Os laterais do Grêmio são laterais pesados. João Pedro, Reinaldo, o próprio Cuebano. Então, acho que a gente pode encontrar ali no Quedio uma boa vantagem botando essa bola no fundo. O Quedio já tinha ido muito bem também no jogo da temporada passada. E no comando de ataque, o monstro Mastriani. O senhor dos gols Mastriani. Pra continuar nessa média absurda de uma participação em gol por jogo com a camisa do Atlético. Acho que vem merecendo jogar. Acho que vem numa fase que o Atlético não pode desperdiçar. Deixando ele pouco motivado no banco. Acho que nem é o caso, tá? Acho que vem num momento até bem motivado. Levando em consideração que o atacante fica motivado marcando gols, né? Então, que continue fazendo gols com a camisa do Atlético. Mastriani seria o meu nome ali pra assumir o comando de ataque contra o Grêmio. Então, repassando a escalação. Eu iria de Bento Godói, Kaique Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Zapelli, Coelho, Canóbio e Gonzalo Mastriani. A gente ainda teria no banco o Cristian, a gente ainda teria no banco o Julimar, a gente ainda teria no banco o Pabla, a gente ainda teria no banco outras opções. Fernando, Filipinho, Zé Vitor. Pra caso precise alterar no segundo tempo. Sinto que o Atlético tem um elenco muito consistente, dá pra brincar com as opções e jogadores que ficaram no banco no último jogo tem toda a condição de assumir uma posição de titular nessa partida. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.